Música Quando eu decidi ir fazer uma cesta, acorda-me, pensei que tinha morrido alguém, tinha acontecido alguma coisa, mas não, começou a trovejar e está um tempo perfeitinho para pescar a superfície, são para as 5 da tarde e vamos atacar neles outra vez. Siga lá, Alberto. Estás entusiasmado? Entusiasmadíssimo. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh, yeah! Yeah! Finally! Finalmente um peixe! Com condições agora ao final do dia! Um peste a boca! Beautiful bass! Vamos libertá-lo! Até à próxima campeão e obrigado! Nice! Go big or go home! Vamos ver se alguém põe um vinho, o gajo verde... Este gajo não se calma! Não, porque cala que pá! Bem, está feito mais um dia! Depois da chuva ter parado e o vento ter parado, foi um final do dia mais ou menos. Não saiu nenhum peixe grande, só tira aquele peixe de mais ou menos 1,5 kg. Então se tiraram muitos exemplares, 700, 800 gramas. Amanhã vai ser um dia diferente, vai ser um dia mais difícil, mas que pode compensar um final com um troféu grande. Até amanhã! Tchau! 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 Nice! Ahhhh! Gosto deste ataque, meu! Boa! Isto é uma carpalhante! Boa! Nice! Beautiful! Isto é um barco, nota-se logo, né? Hihihi! Nice! Muito bom. Olha os olhos do gajo, bem morridos, são muito. Bem, iniciei-me há 2 minutos no fly, ainda estou a atinar com os lançamentos e com-se o ferrão, uma caquinha pequenina, que não estava há 1, 2 e 1, e estou a ficar viciado a pescar em fly. Imagina com que ferrão dá-nos, até o creio. Minha primeira carpinha em fly, espetáculo! E aí? Nice! Ferrei o segundo peixe em fly, estava a treinar uns lançamentos com o GT e consegui ferrar outro peixe, agora é um barbinho, um gajo que nem sabe lançar a cana, 2 peixinhos, espetáculo! o que é que está acontecendo agora? o que que está acontecendo agora? O que é que está acontecendo? A fita com que eu estou vivendo agora? É um barbinho! Que lindo, parece soro, está enervada. Obrigado por visitar um principiante em flying. Nice! Oh, I guess I see you somewhere around. 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 With this carpe here from Zé, we finished the two days of fishing spectacular. Alberto, it was a pleasure to have a fishing with you. And thank you to these two gentlemen, this young man and this gentleman. I don't know what I'm saying. Thank you. If you want to fishing with them, they are fishing guides. I'll leave you in the description the link of the Facebook page and the site of them. Thank you. And thank you, Alberto. See you next time. What are you doing here, Zé? I'm going to catch you, Zé. I'm going to catch you, Zé.